A resolução publicada pela Anvisa proíbe a distribuição, venda e uso de todo o propileno glicol com os códigos 5053C22 e 4055C21 e de todos os produtos que contenham essa substância. O propileno glicol é um aditivo alimentar adquirido por empresas que fabricam alimentos e usado na conservação desses alimentos. Uma investigação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e órgãos estaduais e municipais, identificou que a substância estava contaminada com etileno glicol, um solvente orgânico altamente tóxico. Este produto foi encontrado nos petiscos que causaram a morte de mais de 60 animais em todo o país. Tuco era o cachorrinho da Rayane. Ele tinha 9 anos e morreu em julho, depois de consumir o produto. Quando eu cheguei, de tarde, no final do dia, ele já estava prostradinho. Falei, ah, ficou chateado, não teve jeito. Quando foi no domingo que eu fui passear com ele, pra gente, né, na parte da manhã, ele já estava apresentando os sinais de... ele já não estava andando direito. Não conseguiu fazer xixi, não quis comer, não quis fazer nada. Eu levei ele direto pro hospital e lá mesmo ele já ficou internado. O que mais dói é porque ele não ficou lá sem dor. Ele ficou todo machucado, todo ferido. A pele dele ficou toda roxa das injeções. Ele internou no domingo e morreu na sexta-feira. Rayane só desconfiou que poderia ter sido petisco depois de ver as reportagens na TV. Fiquei transtornada, né, mas eu primeiro fui atrás das provas, porque eu sabia que era o mesmo petisco. Quando eu vi nas reportagens, eu vi o mesmo petisco que eu havia comprado. Aí eu falei, vou buscar o segundo vídeo do cupom fiscal pra me poder confirmar. Assim que eu peguei a segunda vídeo do cupom fiscal, eu fui na delegacia, eu fui na DECOM e registrei a ocorrência. A outra cachorrinha dela, que também comeu do petisco, ainda toma remédios para tratar problemas intestinais. Já foram catalogados no estado de Goiás cinco casos com três mortes de cachorro, sendo dois de porte pequeno e um de porte grande. Então a investigação agora prossegue a fim de que, tão logo, o laudo conclusivo em relação a essa substância encontrada nesses pets seja no sentido de que causaram essas mortes e essas lesões graves nesses animais. Aí sim nós partimos para ouvir os representantes dessas empresas, tanto os revendedores finais ao consumidor quanto os fabricantes, a fim de saber o nível de participação e responsabilidade de cada um no que se refere à investigação criminal. A orientação da polícia é que o consumidor sempre leia os rótulos e guarde comprovantes e notas fiscais, principalmente se o animal apresentar desânimo, vômito, diarreia e dificuldade de urinar ou precise de atendimento veterinário. O alimento em casa traga para que nós possamos também encaminhar para a perícia, para que dessa forma possamos finalizar a investigação e atribuir as respectivas responsabilidades.